Olá a todos, começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o Mundo em Minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. Nesta terça-feira, a cidade de São Paulo começa a aplicar a vacina da Pfizer como reforço para quem recebeu a primeira dose da Janssen contra a Covid-19. Todas as pessoas com mais de 18 anos que receberam a primeira dose há pelo menos dois meses podem ir até um ponto de vacinação para receber reforço. Para se vacinar é necessário levar um documento com foto e o comprovante da primeira dose. A Secretaria Municipal da Saúde disse que há doses suficientes para os moradores e também para quem é de fora da cidade. Além desse grupo pessoal, também estão sendo aplicadas a primeira e segunda doses, além do reforço para pessoas elegíveis. Para a dose adicional, estão permitidos os imunes suprimidos com mais de 18 anos que tomaram a última dose do esquema vacinal há pelo menos 28 dias, além de todas as pessoas com mais de 18 anos que completaram o esquema vacinal há pelo menos cinco meses. O presidente da China, Xi Jinping, disse na última segunda-feira que o país vai mandar um bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19 para países africanos. Ele também prometeu que vai incentivar empresas chinesas a investirem 10 bilhões de dólares, cerca de 56 bilhões de reais, no continente nos próximos três anos. A promessa de doses adicionais da vacina acontece no momento em que se intensificam as preocupações com a variante Omicron, do coronavírus, que foi identificada pela primeira vez na África do Sul. Até o momento, o governo chinês já forneceu cerca de 200 milhões de doses para os países africanos. O pronunciamento aconteceu durante a abertura do Fórum da Cooperação China-África. O presidente também informou que vai criar um centro para facilitar o acesso ao crédito às instituições financeiras africanas, mas não deu detalhes adicionais. Ele disse ainda que os dois lados vão cooperar em áreas como saúde, inovação digital, promoção comercial e desenvolvimento sustentável. Algumas cidades brasileiras anunciaram que cancelaram festas, eventos ou shows do Réveillon 2022 por causa da pandemia do novo coronavírus. As autoridades temem a possibilidade da variante Omicron aumentar a taxa de contaminados e de mortos pela doença. Belo Horizonte, Salvador, Florianópolis, Fortaleza, São Luís, João Pessoa e Palmas já confirmaram que não terão festas. Já São Paulo e Rio de Janeiro ainda aguardam mais informações e estudam realizar ou não as festas. O risco existe porque a ciência ainda desconhece os verdadeiros riscos da nova variante. Ela é considerada de preocupação pela Organização Mundial da Saúde, pois tem 50 mutações, sendo mais de 30 na proteína Spike, que é a chave que o vírus usa para entrar nas células e que é o alvo da maioria das vacinas contra a Covid-19. Vamos falar de futebol? Na última segunda-feira, a bola de ouro da revista France Football, que premia os melhores jogadores do mundo, elegeu Lionel Messi como o craque da temporada 2020 e 2021. O astro argentino recebeu seu sétimo prêmio e se igualou ao número de premiações do rei do futebol Pelé. Agora, no Paris Saint-Germain, na temporada, Messi realizou 60 jogos com 44 gols e 17 assistências, como os títulos da Copa América e da Copa do Rei ainda pelo Barcelona. O polonês Robert Lewandowski ficou com o segundo lugar e o brasileiro naturalizado italiano Jorginho fechou o top 3 de melhores jogadores do mundo. Pelo brasileirão, o Atlético Goianiense recebeu o Bahia em casa e conseguiu uma vitória importante. O Dragão venceu por 2 a 1 com gols de Marlon Freitas e Janderson. E Rodalega descontou para o Bahia. Com o resultado, o time goiano se afastou da zona de rebaixamento. Nesta terça, Juventude e Red Bull Bragantino se enfrentam no Sul às 7 da noite e o Flamengo recebe o Ceará no Maracanã às 8. Mais tarde, às 9, o América Mineiro encara a Chapecoense no Independência e às 10 da noite, o Cuiabá recebe o Palmeiras na Arena Pantanal. Ficamos por aqui. Acompanhe o Boletim agora ao longo do dia com atualizações. Até mais! Legenda Adriana Zanotto